Bem-vindos a Redescobrindo sua Bíblia, hoje no primeiro livro do Novo Testamento, Redescobrindo Mateus. Mateus, também chamado Levi, trabalhava em Cafarnaum como publicano, ou seja, coletor de impostos para o Império Romano. Talvez, por causa disso, este é o evangelho que mais fala de dinheiro. O judeu que exercia essa atividade era odiado por seus compatriotas, pois era considerado ladrão e traidor do povo israelita. Mateus deixou tudo para seguir ao Senhor e fez parte dos doze apóstolos de Cristo. Apesar de não ter sido o primeiro evangelho a ser escrito, Mateus é colocado antes dos demais, pois é visto como o verdadeiro início do Novo Testamento, devido a sua forte ligação com o Antigo Testamento. Nele, vemos que as profecias referentes ao Messias são cumpridas plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, temos muitíssimas referências ao Antigo Testamento, sendo que, em muitas delas, encontramos a expressão O tom judaico deste evangelho é notável, pois faz referência a vários costumes judaicos sem explicá-los, como se os leitores já os conhecessem, e se refere constantemente a Jesus como filho de Davi. Mateus coloca a genealogia de Jesus por José no início de seu evangelho, para apresentar as credenciais de Cristo, pois os judeus davam grande importância às árvores genealógicas, e havia uma linhagem definida a qual o Messias deveria pertencer. O primeiro versículo deste evangelho une Jesus Cristo a duas das mais importantes alianças que Deus fizera no Antigo Testamento, com Abraão e com Davi. Jesus, como filho de Davi, seria rei, e como filho de Abraão, seria oferecido em sacrifício. Este evangelho começa com o nascimento deste rei, que foi visitado pelos magos do Oriente, e termina com seu oferecimento em sacrifício na cruz do Calvário. O personagem principal do livro de Mateus é Jesus. Os locais principais são a região da Galileia e Jerusalém. A data provável foi 60 a 66 depois de Cristo. As palavras-chave são rei e reino. E o tema do evangelho, segundo Mateus, é Jesus, o Messias prometido, o rei dos judeus. Essas informações estão, você já sabe, no nosso livro, Redescobrindo Sua Bíblia, e você pode adquirir pelos canais que têm sido amplamente propagados aqui, através do site do próprio autor, pastorandreacoelho.com.br, ou também através da Amazon. Deus abençoe vocês. E a gente continua a nossa viagem incrível pelo Novo Testamento, no próximo Redescobrindo Sua Bíblia. Até lá, se Deus quiser.